É a primeira live só que eu vejo Sua vida era boa até agora, mano Agora você vai ver minha live, sua vida vai ser triste Pato, eu passo o fim de semana jogando E durante a semana eu só passo com a namorada Mas aí chega no fim de... Ela reclama que eu não tô dando atenção pra ela E fica me xingando, como proceder? Chega pra ela e fala assim Se você me amasse de verdade É que essa música não é nem um pouco dramática, né? Chega pra ela e fala assim Tem que encerrar o olho, entendeu? Expressão de sério Se você me amasse de verdade Você teria consciência de que Todo ser humano precisa de um tempo pra ele mesmo Sabe? E às vezes sentir um pouco de saudade Faz bem pra o casal Aí ela pode falar Ah, quer sentir saudade? Então vai dar o cu, caralho Que eu vou dar pra outra Ela pode fazer isso? Claro que ela pode Obviamente que ela pode Talvez ela faça, tá? Mas é aquilo, velho É aquilo Não sei Depende, né? Porra A semana tem 7 dias Já fica com ela durante 5, mano Porra, já tá uma caralho, velho Eu moro na mesma casa que a minha mulher E tem dia que eu nem vejo ela, tá ligado? Então, mano A vida é assim, cara As pessoas As pessoas, como um indivíduo Às vezes elas precisam ficar um pouco sozinhas, entendeu? Faz bem pras pessoas O Vila Vila é o editor do Yetis Aí ele postou assim Mano, vocês precisam começar a parar de achar que eu vivo só pro Yetis, mano Falo qualquer coisa e já vou marcando ele Aí por causa disso Eu tô monitorando todos os posts do Vila Pra marcar o Yeti em todos Pra encher o saco Porque é isso que eu faço Eu encho o saco das pessoas E o curso do Yoda Fiz, me formei aqui, ó Meu diploma do curso do Yoda Aqui, ó Tô formado Sou meio Yoda Você viu o terceiro braço do Leo Stronda? Eu vi, mano A maior piroca irada da porra Ele errou, vocês viram que ele errou a música? Nossa, velho Essas músicas, eu vim ver assim mesmo É complicado Nossa senhora, meu Deus Estou emocionado Até cuspir de emoção Que isso? Nossa Eu vou até picar o WW aqui, ó Nossa, que foto feia da porra, mano WW Jungle Sai Perdi primeiro Valeu Tá, eu vou botar isso pra dar mais dano na ult Isso pra dar mais dano Isso pra dar mais dano Isso aqui pra dar muito mais dano Isso pra dar dano E isso aqui pra aumentar meu dano De leve A criatura está livre Que isso, WW Calma aí, meu parceiro Você tá muito nervoso Opa Ó o cheiro, maluco Estou sentindo o cheiro Sente o cheiro Uuuu Leg, leg Nossa, moleque Travou tudo aqui Esse cake é o mais Opa Estou sentindo o cheiro Cheiro de morte Vai Nossa, brilhou Caralho, está level 2 Solou sozinho Nossa, jogou muito Opa Vou nunca meter o gank aqui no mídia Ó, ativei Au Nossa, estou correndo muito, moleque Que isso Não, 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 não Nossa O que eu fiz Não sei Mas tamo aí, né Mas tamo aí, né Tamo aí Fiz a play Fiz a play Nossa, estou Estou sentindo o cheiro De De encreca Encreca e dobro Para proteger o mundo da devastação Opa, errou, velho Tá com leg, irmão Que isso Aí não Pega ele Que Caralho Subiu o ping Aí também Gote aí meu pau Seu viado Tem que falar em inglês A gente tá no servidor gringo Esqueci Uma dose de gelade Misturada com paixão Chega de cabeça Angando e esmerga o coração A gente sim Estou Estou sentindo o cheiro Cadê? Estou sentindo Está aqui, ó Teu maluco Desceu Aqui, ó Está andando Estou sentindo Não deu, não Ah, não Aliado Aí sim, aliado Aí não Nossa, jogar com isso aqui Sem lag Deve ser maneiro Ah, não, mano Me ajuda aqui Peguei, otário Morreu? Credo Eu nem vi ele morrendo, mano Eita, porra Aí azedou com você, hein Ó, mas Nossa Não, aquela Ali jogou de trivela Ali, né Jogou no predict Nossa Aú Você curtiu, né Eu dei o Estamos jogando fino Desse jogo, moleque Você viu que eu dei o flash Para ele jogar o fear Para o outro lado As play aqui é outro nível, né Amigo Nossa Vai, Kled Vai Nossa, mata Mais um Nossa Ó, double kill Mais um Força Isso Oi Ah, matou Vai Tô filmando Até cuspir aqui De emoção Ó Mais um Força Não, na trap não, caralho Bate nele Aí joga muito Rapaz O que vale é tentar, né O importante é que Você tentou, velho Quem sabe na próxima Que isso, irmão Deixa eu só fazer Minha jungle aqui Caralho Deixa eu fazer Minha jungle, velho Esses caras Eles tão jogando Com 5 de ping, mano Eles moram do lado Do servidor Aí não dá, não Aú Ativei, moleque Agora se fudeu Na minha mão, mano Ó Peguei Peguei Eu me tornei o monstro Que sempre fui Eu me tornei o monstro Que sempre fui Dramático você, Dabu Dabu Cadê eu? Chegando Eliminei mesmo Nossa Na goma, viado Nossa, aí jogou bem Pera aí, galera Só vou dar uma rilada aqui Não, não, não Me ajuda Me ajuda, caralho Isso Boa, moleque Aí, porra Morreu por uma boa Causa, mano Morreu Morreu pra... Morreu bem ali Morreu pra... Tá ligado? Meu Deus Fudeu Nossa Mas fudeu Não foi porco Não, 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 não Ah, eu ia... Ah, não Ah Trolei Por que não usar ghost Por que eu esqueci de pegar Magic Dabon Amor penha Nossa Mano, olha esses caras com bando Não tem como isso Fazer isso com 200 de pingue não, velho Eles jogam com 10 de pingue esses caras Vou pegar Vou pegar Peguei Esquivou Matei Matei o meu Explosão Já acabou Com a dança do verão Explosão Vamos ver o que importa Que é o dano Ah, dei um dano Caralho, o dano da nossa equipe Foi bem balanceado Pra baixo Mas foi balanceado Ah, os caras tinham pingue baixo, velho Não tinha como não Alguém aí ser mais Tá bom ser mais Ser de campeão Yeah Isso aí, velho Ser de campeão, caralho Ah, se não for pra ser campeão Eu nem campeio Se você matar um zumbi É mais um morto ou menos um morto? É menos um zumbi Porque o zumbi é um morto vivo, né? No caso ele não existe Então no caso não tem como você matar ele Mas Na ficção, né Que é uma coisa assim Ficção Uma coisa que não é real As pessoas falam Menos um zumbi Uma dose de saudade misturada com paixão Se eu fidar esse jogo É porque eu tô com fome E tô comendo É um graça muito difícil aqui não Hum, invade não, velho Tô comendo Hey Don't invade não I am it Thanks Ah, pedindo a moralzinha aqui pros caras, né, irmão? Cês duvidam eu meter um gank muito louco aqui no mid? Nossa Au Ó, ó Ó o KS Ehehehe Não, 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 não Nossa Eu meti outro gank nesse maluco que ele tá muito ousado Vou ligar aqui, ó Au O maluco correu pro lado Porra Porra, mano, aí não Please Seja my friend I have no friends I am a sad person Please Don't say things bad about me I just want some love Mandei aqui pra Tipo assim, que o cara tá dando rage, né Aí pra ver se pesa na consciência dele Vou me meter Meti aqui o, né Desculpa, galera Que eu tenho Foi mal Não, 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 não Foda-se Mentira, galera Eu morri de propósito ali Porque eu queria comer Ah Ah Tô sentindo um cheirinho de buceta Tá Hum Hum Olha o cheirinho, moleque Hum Tô sentindo daqui, hein Hum 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 Você sentiu também? Olha o cheirinho Olha o cheirinho Ih, azedou Tá achando que é bagunça, porra Ah, caralho Mano, eu vou nesse bote, hein Ó, sentiu o cheirinho de buceta É daí que tá vindo? Viado, eu vou aí, mano Ó, sou bem louco Sou WW Cara, eu acho que o AXT Eu não consigo jogar de WW Não pensar no AXT Acho que ele vai gostar muito de jogar com essa porra aqui Ficou meio viado isso aí Ficou meio boiola, Messi Rapaz, eu o que? Eu sou meio boiola Que viadão bonito, hein Cadê? Tô sentindo Veio pra cá o cheiro Hum Azedou pra você, amigão Que aqui é team play, tá ligado? Não, 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 não é team play Não, não é team play É team play sim, mano É team play pra caralho mesmo Ih, passei reto, maluco Aqui é team Ah, não Ó, os minions AXT, pega a câmera que eu vou fazer a play Alô Não, 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 não Não, não, não Alô, alô, alô Nossa, velho Bugou tudo aqui Nossa Que isso? O que que tá acontecendo? Nossa O jogo tá piscando aí pra vocês também? Nossa Aqui tá piscando o jogo, mané Nossa, não dá nem pra clicar Tá piscando aí pra vocês a tela? Parece que normalizou Parece que normalizou agora Nossa, até ela começou a piscar, velho Do nada Ah, não dá pra jogar esse jogo não, velho Riot cheia de bug, mano Ai, complica, mano Nossa, ativou o cheirinho de buceta Cheirinho de buceta Aqui, ó Vem, vem, vem Vem, moleque Te peguei Que isso? Aí, me deu Aí, viado Olha o rastro Tá menstruado essa buceta Nossa, eu vou pegar Não, não corre não Não Que maldade isso Ó, revelei, revelei Nossa, pega, pega Ó o Fie, ó o Fie Nossa, matei Ai Ai Você acha que você me mata, rapaz? Você acha que você... Quem é você na fila do play, mano? Essa foi pra você assistir Eu sou seu fã É nóis, mano Até cuspi aqui Nossa, agora eu vou dar play Ó o cheirinho, ó o cheirinho Ó o range, ó o range Peguei Ali eu fiquei parado Porque deu leque Nossa, ó o cheirinho de sexo, moleque Toma, ó lá Já foi um pro saco Quem mais vai morrer? Você Vem Nossa Highlight, highlight Vou ativar o cheirinho de sexo Hum, cheirinho de sexo Não, não, não Deixa pra mim, deixa pra mim Pra ficar bonito no vídeo Aí, valeu, mano Vem Vem que eu quero mais Que isso? Eu tomei o quê? Vou ativar o cheirinho de sexo Nervoso, ó o gol Nervoso Tá achando o quê, irmão? Tá achando o quê? Aqui é humildade e disciplina Pra caralho Me dá louco, mano Ó o que tá aí Ó o que tá aí? Pau no seu cu, rapaz Você tá achando que É bagulho, bagulho, mano? Toma um fieira aí Toma um fieira aí Que é pra ficar esperto Um bagulho Eu não sei nem quem sou eu, mano Foda-se Tô batendo Não adiantou muito não Essa minha estratégia Mas Foda-se Aí, adiantou pra caralho, pô Falei que Termina o jogo aí Que é nóis Cadê o fieira? Obrigado Valeu, arroba Deus Eu chego é pra resolver Tá ligado? O que é isso aqui? Explodido Pois eu acordei com o cheiro da sua buceta em meu nariz Ó, eu dei o top damage Top damage Ó o dano da MF Falei pra vocês que ela cai topa caralho O Clédio deu menos dano que o Bardo, coitado São coisas da vida, gente Não se deixe abalar nem abater, tá? Obrigado